de volta com o seu RCN Esportes desta quarta-feira dez de novembro de dois mil e vinte e um reta final para o campeonato brasileiro já estamos na ansiedade do da Copa Libertadores a final que acontece no dia vinte sete entre Flamengo e Palmeiras também teremos a final da Copa Sul-Americana Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e também em dezembro tem a final da Copa do Brasil. Bom, aqui em Três Lagoas acontece os jogos da melhor idade mais de trezentos atletas estão competindo em duas modalidades no vôlei e na bocha. Confira. Elas são animadas e vaidosas. Atletas acima dos sessenta anos de treze municípios de Mato Grosso do Sul estão em Três Lagoas para competirem nos jogos da melhor idade dois mil e vinte e um. No ginásio municipal professora Cacilda Acre Rocha acontece as partidas de vôlei adaptado. Homens e mulheres que participarão nas modalidades de bocha e vôlei adaptado sendo Bataguaçu, Campo Grande, Carapó, Chapadão do Sul, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Maracajú, Nova Andradina, Ponta Porã e Selvíria. Ao contrário do que muitos pensam, essa turma estava ansiosa para competirem, o que prova que o esporte é o elixir da juventude. Só chega a me arrepiar, é muita emoção, muita, muita, muita. A gente estava torcendo para chegar esse momento e graças a Deus chegou. Nossa, eu sou apaixonada pelo meu vôlei, eu não vivo sem o vôlei e o esporte para mim é vida, é vida. Sobre a competição, as meninas do vôlei dão uma lição de vida. Vamos sentar, mas estamos preparados e vamos lá, gente. A gente vai tentar, né? O importante é competir. Serão cinco dias de competições, aquecendo a economia do município, como destaca o secretário da Sejuvel, Antônio Rialino. Estamos aqui hoje sediando, né? Essa é a primeira etapa dos Jogos da Melhoridade, com parceria com a Fundo Esporte. É uma competição importante, né? Que envolve o vôlei adaptado e bocha, que até nós fizemos uma reforma lá no Centro de Convivência Tianegra, da nossa cancha de bocha, para que pudesse realizar esses eventos. Depois de um período longo de pandemia, graças a Deus, a gente está voltando à normalidade, né? Das nossas atividades. Lógico, respeitando todo o protocolo de biossegurança e uma satisfação a gente poder estar trazendo hoje aí mais de 300 atletas, né? Da melhoridade, para disputar essas competições. E sem dúvida, além da importância, Ana, da gente estar movimentando o esporte e aqui valorizando os nossos atletas, né? Da melhoridade, está sendo representado aqui por aproximadamente 15 municípios, né? Esses atletas que chegaram, que vão também fomentar a economia. Além dos hotéis, né? Que são todos aqui, o pessoal que vem vai ficar hospedado nos hotéis no Centro de Alagoas. Além dos Jogos da Melhor Idade, também está acontecendo aqui em Três Lagoas, os Jogos Abertos Três Lagoenses, que têm movimentado a cidade, tanto no quesito esportivo, quanto no quesito econômico. As pessoas vêm de fora para a nossa cidade, ocupam hotéis, ocupam aí os restaurantes, movimentam a economia tão imprescindível neste momento aí de pós-pandemia, né? A gente está vivendo aí, querendo sair dessa pandemia. É importante, então, você, meu amigo, minha amiga, ainda seguir aí os protocolos de biossegurança, para que a gente possa vencer de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, aí esse BO que deu aí a Covid-19, e possamos aí aproveitar os jogos que acontecem aqui na nossa cidade. Inclusive, né, pedir para o nosso governador Reinaldo Azambuja liberar a entrada no estádio para a gente acompanhar aí os jogos do Três Lagoas Esporte Clube, e claro, do Comercial Esporte Clube, que são as meninas que nos representam aí do Estadual Sumatogrossense de Futebol. Diretor, chegou a hora. Ó, galera, então hoje tem rodado do Campeonato Brasileiro. Tudo que acontece no esporte nesta quarta-feira, daqui para frente, você fica sabendo aqui no RCM Esporte de quinta-feira. Então, forte abraço, uma ótima tarde, e a gente se vê amanhã. Fui! 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 Fui!